Um contador de histórias. É como o nosso convidado do Jogo Aberto de hoje, Pedro Rua, se define. Seja através de músicas ou de livros, a paixão pelos contos vem à tona e não para por aí. Pedro agora é autor de um best-seller que vem conquistando cada vez mais leitores por todo o Brasil. Pedro, queria que você contasse pra gente, por favor, um pouco da história do seu livro. Enquanto eu não te encontro, conta a história de Lucas, que é um jovem que sai do interior do Rio Grande do Norte pra estudar na capital, em Natal. E ao longo dessa sua jornada, e de muitas trapalhadas, ele acaba indo em uma balada, numa festa chamada Titanic, onde ele conhece esse rapaz, o francês Pierre. Tudo isso é motivo pra que Lucas entre em uma viagem de autoconhecimento, em uma viagem em busca do amor próprio, e se encontrando em uma realidade que nem sempre proporcionava a ele descobrir de fato quem ele era. E qual a importância da representatividade de livros como o seu no Brasil hoje? A gente vive ainda um contexto onde o conservadorismo ocupa os espaços de poder, né? Então, a gente também vê o fortalecimento de um discurso LGBTfóbico em diversos espaços da sociedade, inclusive no mais alto posto do Planalto da República. Então, quando a gente tem uma obra como Enquanto Eu Não Te Encontro, que é uma obra jovem, uma obra que traz a questão política, mas que, sobretudo, reforça o papel de protagonismo de pessoas LGBTQIAP+, e nordestinas, dentro da atual conjuntura no Brasil, a gente também tá passando uma mensagem muito forte para jovens leitores de que eles não estão sozinhos, e de que a gente pode tá construindo pontes para transformar também essa realidade. Como foi a sensação de ter o seu livro como best-seller, os cinco mais vendidos da Veja? Meu Deus, é uma sensação incrível, sobretudo porque é o meu primeiro romance, é uma história que é pioneira em alguns sentidos, é o primeiro livro que tem um protagonismo nordestino em LGBTQIAP+, de uma literatura comercial e jovem, ocupando esse espaço. Então, é muito mágico, não apenas por ser um marco na minha carreira, mas para tudo que representa também para a minha região, e para todas as portas que isso abre para outros autores independentes que começam na carreira independente, depois podem estar ocupando um espaço no mercado editorial tradicional. Então, é surreal, é lindo, e nos deixa fortalecidos e animados, que mesmo diante dessa conjuntura que a gente comentou antes, pessoas LGBTQIAP+, estejam nas listas de mais vendidos, estejam circulando por aí, eu acho que isso é muito sintomático, e mostra que ainda nessa realidade dura, onde somos continuamente atacados, não estão nos vencendo. Enquanto Eu Não Te Conto é o seu primeiro livro, o seu primeiro romance, e já esgotou no estande da Bienal que nós temos agora em dezembro de 2021. É a realização de um sonho? É a realização de um sonho gigantesco, sobretudo porque começo a escrever por nunca me sentir representado nos livros que lia quando adolescente. Eu tinha um site sobre livros chamado Livreiro, onde eu postava notícias sobre o mercado editorial e recebia milhares de livros de parceria das editoras e fazia resenhas e sempre livros com essa pegada mais jovem. E havia um abismo nessas histórias que eu lia, eu não conseguia me sentir representado porque eu não via pessoas nordestinas protagonizando aquelas histórias, eu não via pessoas LGBTQIAP+, protagonizando essas histórias. Então foi essa invisibilidade que me fez querer escrever. Então imagina, anos depois, eu retorno à Bienal e descobro que meu livro está esgotado, participo da programação oficial do evento. É uma sensação de vitória imensa por tudo que isso representa, é um sonho realizado. Além de escritor, você também lançou um álbum para poder complementar o seu livro. Como essas músicas influenciam e ajudam também ao leitor desse livro poder entender um pouco mais a história, talvez se identificar também? Quando a gente fala de um público jovem, a gente fala de um público que é super conectado. Um público que está em todas as redes sociais, um público que gosta de cultura pop. E eu sempre pensava, como é que eu posso trazer mais elementos para tornar a experiência de leitura do meu leitor ainda mais completa? Como é que eu posso ampliar esse universo? E foi aí que veio esse desejo de fazer uma trilha sonora. A gente vê filmes com trilhas sonoras, a gente vê séries com trilhas sonoras, mas e livros. Então, foi quando essa ideia surgiu Para Enquanto Eu Não Te Encontro. Durante a pandemia, eu escrevi a maior parte das músicas que compõem a trilha sonora. São 13 faixas que estão disponíveis no Spotify. E cada música é relacionada a algum momento do livro ou a algum personagem. Então, imagina, você está lendo o livro ali, você coloca a playlist, coloca o álbum para tocar e você vai se sentindo ainda mais dentro dessa narrativa. E é muito bacana, porque eu recebo mensagem de leitores que ainda não leram o livro, mas que vão ler e que escutam as músicas e dizem eu já me sinto parte desse universo. Então, é uma experiência muito bacana. 360 graus. É algo novo no mercado editorial do Brasil também. E que mais pessoas consigam fazer algo assim também, porque as pessoas adoram. No seu livro tem um trecho que eu retirei que eu queria ler para você. Fiz uma promessa que se um dia contasse minha história, gritaria sobre o veado, orgulhoso e nordestino que sou. Quanto de Pedro Ruas tem no seu livro? Totalmente. Essa frase eu compartilho com o Lucas, o protagonista. Era um desejo meu de estar colocando junto com essa história dele ali esse clamor, essa necessidade de fazer a reparação histórica desse lugar de invisibilidade para esse lugar de protagonismo. Então, inicialmente o livro começa a ser narrado quase como um diário pessoal. E ao longo do tempo, eu tinha 19 anos quando eu comecei a escrever, hoje eu tenho 25. E ao longo do tempo, o romance foi tomando caminho próprio. E o Lucas foi se diferenciando de mim. Mas a gente ainda guarda muitas semelhanças, como ser um jovem saindo do interior para estudar na capital, cheio de sonhos, buscando se encontrar, buscando amar, sendo fã da Katy Perry também. Então, tem muito do Lucas. E essa frase que você escolheu é uma frase que mostra exatamente sobre o que é Enquanto Eu Não Te Encontro. É essa reparação mesmo de um jovem que não se via representado nos livros e consegue escrever aquele que é um lá para ele também. Quais são as suas futuras histórias que você gostaria de contar? Nossa, essa pergunta é sempre uma pergunta de um milhão de dólares. Para 2022 tem um livro novo, saindo no segundo semestre. E é uma história muito especial para mim. É uma história que também traz essa efervescência nordestina com muita diversão, com viagens, com amor, com pessoas se descobrindo. Mas sobre mais histórias que eu quero contar, tem uma história que eu quero contar muito. É a história de um escritor, né? Que ainda não encontrou o amor e que está buscando escrever alguns livros para encontrar esse amor. Inclusive, uma obra chamada Enquanto Eu Não Te Encontro. Mentira, não é tão autobiográfico assim. Mas tem muita coisa que eu quero escrever. Também quero escrever um romance sáfico, eventualmente. Minhas leitoras sempre pedem. Então, não sei. Se Pedro Ruas puder servir para vocês, ele vai servir. Ótimo. A gente chegou no momento que eu queria que você pudesse divulgar suas redes sociais, seus futuros projetos. O espaço é todo seu. Gente, obrigado por terem acompanhado a entrevista. Se quiserem acompanhar meu trabalho também, é só me seguir no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Spotify, no YouTube, arroba Pedro Ruas, o Ruas RH. E espero que vocês leiam Enquanto Eu Não Te Encontro. Espero que ouçam as minhas músicas também. E que vocês se conectem com essa história, como milhares de pessoas pelo Brasil já se conectaram. Esse foi Pedro Ruas, escritor, cantor, jornalista e nordestino. Próximo jogo aberto é em breve. Isso é tudo mais fácil.